O DJ Guimarques não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Assim ó, o DJ Guimarques não reclama não Caralho, que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Guimarques Soca com pressão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão O DJ Guimarques que vai me passar oitão Então soca, soca no rabetão Guimarques Soca com pressão Então soca, soca no rabetão, soca com pressão O DJ Guimarquês que vai me passar oitão O DJ Guimarquês que vai me passar oitão O DJ Guimarquês que vai me passar oitão O DJ Guimarquês não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão O DJ Guimarquês não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Tom soca, soca no rabetão Guimarães SOCAS, SOCAS NO RABETÃO SOCAS COM PRESSÃO O G J G más que vai me passa 8 Então soca, soca no rabetão Guimarques Soca tudo na xereca Então soca, soca no rabetão Tudo na xereca Soca, soca no rabetão Soca com pressão O G.J. Guimarques que vai me passar oitão O G.J. Guimarques que vai me passar oitão É o Guimarques Pega a visão, hein? Olha ele aí, hein? Soca o Guimarques que manda na favela Soca tudo na xereca Soca o Guimarques que manda na favela Tudo na xereca Soca tudo na xereca Tudo na xereca O G.J. Guimarques não reclama não Aí que nós é pretinha do peitinho e do bundão Assim, ó, o G.J. Guimarques não reclama não Caralho, que nós é pretinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão Guimarques Solta com pressão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão O G.J. Guimarques que vai me passar oitão Então soca, soca no rabetão Guimarques Soca com pressão Quando o PH chega nós no YouTube fudeu O G.J. Guimarques 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 O G.J. Guimar